Execuções sumárias e públicas. O Hamas matou 18 palestinianos na faixa de Gaza, acusados de colaborarem com Israel. Em Gaza, seis execuções aconteceram depois das orações habituais de sexta-feira. Elementos das brigadas Al-Qa'a-Sama encostaram os homens junto à maior mosquita de Gaza e fuzilaram-nos sob o olhar detento de uma multidão. Porque são espiões. Eles ajudaram a matar o povo. Os judeus não sabem que existe uma resistência aqui. Os colaboradores informam-nos. Os bombardeamentos israelitas e o disparo de morteiros e rocas palestinianos fazem agora parte do cotidiano. No terceiro dia consecutivo, depois da interrupção do cessar-fogo, a aviação de Israel realizou pelo menos 30 ataques. O Hamas disparou rocas e morteiros mais de 50 vezes. Um dos projetos acertou em cheio numa sinagoga em Ashdod, no centro litoral israelita. O mais grave foi um tiro de morteiro que vitimou mortalmente uma criança numa quinta na zona de Sdot Negev, a leste da faixa de Gaza. Quatro civis e 64 soldados israelitas já morreram desde o início da violência. Do lado palestiniano, o número de vítimas mortais ultrapassa as duas mil. Deixo da faixa de Brussels! Quatro civis e 64 контр overwhelming. Do lado palestiniano, o número de vítimas mortais ultrapassa as duas mil. Obrigado.